O Verne, a gente fica olhando para o céu, fica querendo saber quando que vai chover, porque essa crise hídrica acaba impactando bastante em algumas operações, alguns negócios. Queria saber se, na sua visão, toda essa questão de crise hídrica pode beneficiar, pode prejudicar as empresas de commodities que estão atuando no mercado de energia. Como é que está essa visão sua para esse tema? É, infelizmente, acho que esse ano vai ser um ano seco, o clima não aponta para uma estação chuvosa, pelo contrário. Até a gente mostrou ontem, fizemos uma live, que isso aqui é uma questão solar, magnética, a cada 10 anos isso acontece. Então, se a gente voltar a 10 anos, 20 anos, a crise de 2001 foi justamente nesse ciclo solar. Então, o problema é, digamos assim, planetário, o sistema solar, mas a gente está vendo o clima no Canadá. Chegou a fazer 47 graus, e aqui no Brasil, no sul, muito frio, e também na Europa, também está frio. Então, o mundo todo está tumultuado. A nossa safra já está prejudicada, agora a cana vai ser prejudicada também com a rebrota, com geada. E os Estados Unidos estão iniciando a safra. Foi feito plantio, abaixo do esperado, os estoques são baixos. E qualquer problema climático, até o final da colheita, que vai ser lá para setembro, outubro, e nós temos muita coisa ainda para percorrer. E no final da colheita, os Estados Unidos já estão quase que entrando no inverno. Então, já aconteceu várias vezes de nevasca na hora da colheita. A gente pode ter uma seca, geralmente aqui é o mês de julho, agosto, que são mais críticos. Então, muita coisa pode acontecer ainda com o clima. Então, nós estamos entrando agora no weather market, e aí os traders ficam de olho nas previsões climáticas. E ontem as commodities subiram bastante, as agrícolas chegaram a subir 6%. Então, o mercado vai ficar olhando para os termômetros, para as previsões climáticas. Então, muita coisa pode acontecer aí. Mas nós já estamos sofrendo aqui no Brasil. A Argentina, acredito que seja na mesma situação. Paraguai e toda a América do Sul estão nesse ambiente aqui muito seco. Os rios estão secos, as represas. Não existe perspectiva de mudar tão a curto prazo, não. Então, a questão pode piorar bastante ainda.